O prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, anunciou hoje o investimento em três novas obras de infraestrutura da cidade. Entre elas, a grande preocupação dos rio pretenses, as enchentes e o recape de ruas e avenidas da cidade também. São obras de infraestrutura como microdrenagem que serão feitas na região da Avenida Badibacite, nas ruas Paquetá e na Pedro Amaral, local que mesmo com as obras anti-enchente, ainda apresenta alagamentos. Tão logo a obra foi inaugurada, ficou pronta em tese, houve uma chuva de mais de 100 milímetros e se constatou. E o técnico, o engenheiro da obra, com quem conversei, com quem nos reunimos, também presente os técnicos da prefeitura, chegaram a estas conclusões de que havia necessidade de fazer obras complementares para a grande obra que se realizou do canal anti-enchente. O maior investimento, mais de 60 milhões de reais, será no recape de 200 quilômetros de ruas e avenidas da cidade, que vão contar também com reparos em sarjetas e guias. E por último, será construído um viaduto na rua Isidoro Pupim, na Zona Norte. No local, a passagem de veículos pela linha do trem não será mais em nível, mas por meio de um túnel. E ainda um viaduto que vai interligar os bairros Distrito Industrial e Residencial Palestra. Todas as obras estão avaliadas em 70 milhões de reais, que serão pagos por meio de um financiamento feito pela prefeitura. A prefeitura foi uma das únicas prefeituras do Brasil que conseguiu esse recurso de 200 milhões para ser utilizado nesses dois anos de governo, 19 e 20, e que essas obras estavam na nossa programação com a saída desse recurso. Então, agora a gente está dando o start para começar a utilizar esse financiamento para melhorar São José do Rio Preto. Então, agora a gente está dando o start para melhorar São José do Rio Preto.